Fala galera e malta do canal, tô de volta e hoje esse vídeo aí é pra você que tá querendo comprar uma prancha nova Então você tá aí na dúvida, não sabe se a prancha vai ser boa pra você ou não Eu vou te ensinar hoje três formas de como você pegar a prancha e saber se ela vai ser minimamente boa pra você ou não Bom galera, eu vou começar já aqui o vídeo pedindo pra você aí, se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal Fica amarradona, empolgada aí quando a galera tá se inscrevendo E se você já é inscrito, deixa a curtida, aí não custa nada, então vai aqui e deixa um curtidinho aqui e me ajuda pra caramba também, tá bom? Então vamos lá, vou falar aqui hoje três formas de como você pegar na prancha e saber se ela vai ser minimamente boa pra você ou não Primeira forma de você saber é você colocar ela no chão e tentar colocar ela aqui perto do seu umbigo, né? E se ela estiver batendo mais ou menos na altura do seu umbigo, ela é uma prancha aí que já tá aí minimamente boa pra você com relação a tamanho Basicamente ela não fica nem muito acima, né? Nem muito abaixo aí do seu umbigo, no caso No meu caso, ela tá aqui talvez dois dedinhos meus aí, meus dedinhos são pequenos, galera, então ela tá aí mais ou menos dois dedinhos acima do meu tamanho Lembrar também que eu tenho vários tamanhos de prancha, né? Tenho prancha desde o tamanho 38 até o 41 Eu tenho 1,60, então é uma variação bem grande aí de tamanhos, mas como eu já até falei aqui no vídeo sobre bloco de prancha também A gente muitas vezes acha que vai ter uma prancha que ela vai dar pra tudo, então essa técnica que eu tô ensinando é pra você ter mais ou menos um norte, né? Então ela pode ficar ali um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, mas não muito Imagina se essa prancha estivesse aqui, assim ó, por exemplo, desse tamanho Pra mim talvez ela já teria muito grande, já seria muito difícil manobrar com ela Resumindo, um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo do seu umbigo, ela tá aí num tamanho adequado pra você Segunda forma aí de você saber se a prancha é minimamente boa pra você, né? É colocá-la no braço e ela não ficar nem muito apertada aqui, né? No caso, tá vendo? Eu tô apertando aqui na minha axila e ainda tem espaço aqui pra agarrar E nem ficar muito assim pequenininha, né? Imagina que ela ficasse aqui, assim, aqui tá o final da minha axila, né? Tá cheirosinha, viu galera? Então tá aqui no final da... aqui tá no comecinho da minha axila E se ela ficasse muito abaixo, né? Imagina que ela fosse uma prancha desse tamanho Ela estaria também muito estreita pra mim Então você botar aqui no ponto médio da prancha, né? Mais ou menos entre o meio da prancha Você segurar ela aqui e se você estiver conseguindo pegar ela com conforto A prancha tá aí numa largura boa pra você Terceira e última forma aí de você olhar se a prancha é minimamente boa pra você É colocar ela aqui no seu quadril, né? E segurar ela Então se ela estiver muito pra... É tipo, é tipo, imagina se minha mão estivesse pegando aqui no finalzinho Estivesse muito desconfortável com esse movimento aqui Tá vendo que eu tô até com o meu cotovelo, ele tá um pouquinho aberto Eu consigo ainda ficar nessa posição Então se você estiver com essa posição confortável, né? Não estiver muito... Ah! Tá muito desespero pra fazer isso Ou estivesse muito pequena também Seria tipo aí sinônimo de que não seria uma prancha legal pra você Então eu tô aqui na posição confortável, ó Então significa que ela tá um... É uma prancha que também tem um tamanho bom pra mim, né? Então por que que a gente faz isso? Geralmente quando a gente tá pegando onda A gente faz muito esse o que tá aqui na prancha E de repente a gente faz muito esse movimento aqui pra se locomover pra um lado pro outro Se você não estiver conseguindo agarrar aqui o nose, o bico da sua prancha Não é muito legal Então essa é uma forma aí de olhar a prancha também Que eu indico Que vai aí ajudar você a chegar na loja aí E botar essas três formas aí pra saber se a prancha é minimamente boa pra você, né? Lembrar, como eu já falei aqui também Que isso é tipo assim uma forma básica de você ver se a prancha é legal pra você Mas existem milhões de coisas aí em volta da compra de equipamento Você deve levar em consideração Tem um vídeo no canal que eu postei acho que uns dois, três dias atrás também Eu vou deixar aqui no final desse vídeo pra vocês verem Que é sobre bloco E eu também falei um pouquinho também dessa escolha de bloco também Que também é outra coisinha aí no meio do universo gigante aí Que tem pra escolher equipamento Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Lembrar que tem aqui os produtos do Andabella Tem um cap, tem camiseta Tem as bermudas, galera Então tem outras bermudas aí, iradas aí Essa aqui é a pretinha, ó E tem outros produtos Vocês podem olhar aí tanto no andabella.com.br Que é a loja do Brasil Quanto no andabella.com Que é a loja em Portugal que distribui pra toda a Europa Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá acabando minha quarentena Esse é o penúltimo vídeo Então se vocês querem ver alguma coisa aqui especial Vai aqui embaixo, deixa aqui nos comentários Que eu posso estar trazendo aí nesse último vídeo aí Da minha quarentena, tá bom? Beijão Tamo junto E até amanhã Amanhã eu tô de volta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.